Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é a Glaucia, é o Vitor Estamos agora fazendo a transmissão do webinar do módulo 4 da Maratona Bots para justamente a gente já ir para os finalmentes já para poder finalizar aí essa semana e acho que na outra já vai finalizar, né Vitor? Sim, isso mesmo Tá, bom, aquele mesmo esquema tá pessoal qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor coloquem entre colchetes pergunta ou dúvida que durante a transmissão a gente vai estar respondendo então vou deixar agora a disposição agora do Vitor fazendo a live aqui para a gente, beleza? Obrigada novamente, Vitor Tranquilo, vamos lá Confira para mim Glaucia Está aparecendo a minha tela aí, por favor? Tá, está aparecendo sim Beleza Então pessoal, boa noite Hoje para dar uma adiantada um pouquinho eu já deixei uma base pronta aqui para ver se a gente desenvolve melhor essa parte do muiz que a gente vai estar olhando hoje eu deixei pronto aqui alguns arquivos básicos o nosso app.js que já está configurado aqui o nosso conector buscando os dados e com aquele eventozinho para poder escutar o conversation update para dar umas boas-vindas ao usuário quando ele começar a comunicar com o bot então para ser um pouco mais proativo já está aqui naquela configuração de sempre do servidor e eu já deixei pronto aqui uma configuraçãozinha do Luiz mas eu vou voltar e explicar melhor já já Também deixei pronto, caso alguém queira aqui dois arquivos um, eu chamei de Azure Requests aqui que é a forma como nós vamos fazer requisições na API do Azure em alguns casos eu já deixei pronto se alguém quiser pegar esse arquivo ele está disponível no meu GitHub junto com os dados da Maratona então aqui no GitHub aqui, dentro do módulo 4 na pasta shared aqui a gente tem os serviços que vai ter esses arquivos prontos e também deixei aqui pronto o Utils.js eu vou explicar à medida que a gente for chegando na parte de usar eu vou explicar cada um deles mas é um arquivozinho com alguns itens que a gente vai utilizar daqui para frente bom, e também deixei pronto aqui configurado o .env onde eu já vou deixar as configurações as chaves que a gente pode precisar para a parte de tradução visão computacional o próprio Luiz só para agilizar para que a gente possa utilizar ele aqui dentro da aplicação bom, as dependências hoje que a gente vai trabalhar é o próprio Bot Builder que a gente já estava utilizando vamos utilizar aqui o .env Extended que vai permitir a gente pegar aquele arquivo .env e importar essas chaves como se elas estivessem sendo passadas ao processo que é algo semelhante que vai acontecer quando a gente vai fazendo na próxima semana o deploy no Azure um FastXML Passer aqui para a gente poder passear retorno do XML o Needle para fazer requisições de string o Request o Rastify que a gente já estava utilizando e o URL e o URL Valid são dois modulozinhos aqui para detectar se é uma URL, um link e se é Valid beleza? então para começar aqui eu vou explicar a parte do Luiz como que a gente vai conectar com o Luiz nesse ponto não existe muito segredo ou muita diferença do que a gente já estava fazendo até aqui então nós vamos declarar o Recognizer então vamos pegar aqui tem essa linha aqui o Recognizer e ele vai estar dentro do Builder então Builder, Luiz, Recognizer e vamos passar o URL do nosso model a URL do nosso model pode ser obtida dentro aqui do Luiz AI nós vamos no nosso projeto e na parte de Publish dele nós conseguimos aqui no RessourceMcase a URL a ser utilizada eu já peguei já deixei essa URL dentro do meu arquivo .env com o nome de LuizModelURL que é exatamente o que está sendo chamado aqui eu também poderia passar aqui direto como uma string mas para simplificar um pouco eu já vou deixar ele chamando como se fosse uma variável no meu ambiente definindo o Recognizer aqui nós vamos fazer a nossa intenção para tratar o Luiz conseguir tratar nossas intenções isso vai ser feito através do Builder Intent Dialog nós vamos fazer que é o mesmo processo de sempre passar aqui uma propriedade um objeto com a propriedade Recognizers e esse objeto essa propriedade vai receber um Array de Recognizers e a gente está passando aquele criado através do Luiz Recognizer que é acima ok? feito isso eu já deixei aqui tratando a intenção padrão do Luiz no caso do da intenção do Luiz do Intent Dialog a gente tem aqui o OnDefault que vai ser disparado toda vez que alguma outra solicitação alguma outra intenção não puder ser reconhecida e ele vai devolver para a gente a session e os argumentos passados então nesse caso aqui eu vou fazer ele sempre pegar e enviar somente uma mensagenzinha falando que não sabe lidar com o que a pessoa mandou para ver se isso está rodando está rolando certinho eu vou iniciar aqui o projeto então eu vou iniciar o projeto aqui com o NPM Start eu já deixei ele configurado e ele está rodando aqui na porta 3978 então eu vou usar o emulador aqui e conectar nele então como eu falei aquele Conversation Update que está tratando mais acima ele vai fazer uma mensagem mais proativa vai dar boas vindas para o usuário vai fazer alguma coisa e a partir daqui eu posso começar a enviar mensagens por exemplo um oi como o meu bot ainda não sabe tratar com o Luiz o que esse oi quer dizer ele já consegue identificar dentro das intenções ele ainda não sabe tratar aquela intenção ele só me retornou aqui desculpe ainda não sei lidar com oi que é exatamente a nossa intenção padrão que vai ocorrer sempre que algo ou alguma intenção tiver aqui ele não souber lidar com ela ok bom então pra começar deixa eu voltar aqui no meu as minhas intenções Luiz a gente tem algumas intenções prontas que foram baseadas na no processo no projeto original da maratona e vamos começar por exemplo com o reconhecer emoções então essa intenção já foi treinada com algumas palavras algumas frases aqui determinadas vamos aqui no treinamento vamos aqui no teste e por exemplo eu poderia perguntar tem pessoas nesta foto ele vai reconhecer essa emoção ele vai reconhecer aqui ó a intenção reconhecer emoções então eu vou começar a tratar ela dentro do Luiz pra que a gente consiga fazer algo quando reconhecer então pra reconhecer intenções junto com no caso aqui o Luiz o Luiz o Luiz Recognizer e o Intent Dialog então nós vamos pegar nossas intenções e vamos pedir ele pra olhar os casos que baterem esse match e nesse match nós vamos passar qual intenção a gente quer tratar neste caso aqui aquela intenção de ajustar aqui reconhecer emoções e aí o processo segue exatamente igual o que a gente já fez outras vezes que é exatamente receber aqui né a ação que a gente vai tratar ou a gente vai fazer a cascata de ações como é que a gente vai lidar e isso vai nos retornar aqui o Session por exemplo e os argumentos e aí eu poderia mandar inicialmente uma mensagem para o usuário por exemplo ainda não sei reconhecer reconhecer emoções beleza deixa eu só modificar aqui eu vou rodar ele com o Modemo para ficar mais fácil para ele poder ir atualizando sozinho coloquei para rodar novamente então vamos reiniciar bom vou questionar aqui se tem pessoas nessa foto e ó em vez de responder com aquela mensagem padrão que era desculpe ainda não sei lidar com o que foi enviado ele já conseguiu identificar nossa intenção reconhecer emoções mas ele ainda não sabe o que fazer com ela então a gente pode começar a colocar aqui coisas para ele fazer por exemplo eu vou fazer eu vou fazer ele pedir a pessoa para enviar uma mensagem ou enviar uma imagem para ele reconhecer nós vamos tratar basicamente nesse primeiro momento eu vou tratar para que a pessoa possa mandar uma URL ou um anexo ela pode mandar uma foto ou mandar um link de uma foto então eu vou pedir essa pessoa para mandar isso só ajustar mais um parâmetro que vai ser o next e eu vou pedir a pessoa para mandar isso de alguma forma para mim eu vou utilizar aqui nosso prompt eu vou pedir ela para informar o que ela quer mandar antes dela enviar eu vou fazer um tratamento diferente um pouco para que a gente consiga ver os dois casos então eu vou dar um choice aqui e eu vou passar a sessão vamos questionar como você deseja me enviar a imagem e aí vamos dar aqui duas opções para ela um URL e vamos falar anexo ok e vamos colocar aqui também para ajustar para ser nosso list style ser um botão para a pessoa poder clicar e ficar mais fácil então até aqui não tem nada de diferente do que a gente já vinha fazendo em vez de ter apenas esse cara para responder eu vou fazer aqui vou passar um array para fazer na forma de cascata de opções então eu vou questionar aqui a pessoa como ela deseja enviar a imagem dela para poder reconhecer as emoções nessa imagem e com a resposta dela então meu session e resultados eu vou fazer alguma coisa eu vou fazer algo bom então o primeiro passo aqui vamos ver se ele está funcionando vamos questionar aqui tem pessoa nessa foto e ele me questionou aqui como que eu desejo enviar essa imagem o URL o anexo feito isso eu vou ensinar um pouco a tratar algumas questões aqui de fluxo de conversação ainda com base em escolhas de usuário por exemplo eu poderia pegar aqui fazer um switch dentro desse resultado que ele me devolveu eu tenho meu response dentro do response eu vou ter a opção que ela mandou e eu vou ter o índice dessa opção eu vou trabalhar através do índice e como eu mandei duas opções se estiver no primeiro índice aqui eu vou fazer ele tratar um anexo se tiver em qualquer outro ponto qualquer outra coisa aqui que vai vai ser o padrão eu vou fazer com que ele trate pra vir no caso aqui uma pra vir um link pra pessoa poder passar um link pra ele então eu normalmente vou usar o prompt aqui que eu quero mostrar pra vocês como solicitar um anexo então dentro do builder prompt a gente já tinha visto o choice já tinha visto o text e o number e também eu confirmo agora a gente tem aqui attachment a gente pode especificar pra pessoa que a gente tá esperando um anexo pra que a gente possa tratar e aí o processo não muda muito a gente vai passar a seção e a mensagem que a gente quer que a pessoa visualize por exemplo ok me envia um anexo então esperar o anexo vir ou caso contrário eu vou manter aqui pra pegar uma url vamos usar aqui o text mesmo não tem problema então e vamos mandar mensagem ok me envia uma url só verificar aqui uma coisa opa ficou com dois pontos a mais pronto ok tá rodando vou limpar aqui então tem pessoas nessa foto e ele vai questionar e eu vou falar olha eu quero um anexo a partir do momento que ele me respondeu aqui ok me envia um anexo então ele tá esperando especificamente que um attachment seja enviado se eu passar qualquer outra coisa ele não vai saber lidar com isso aí ele vai me avisar por padrão não conseguir receber esse arquivo tente novamente você poderia até lá nas opções do seu choice né customizar qual seria o texto do retry prompt mas aqui eu deixei o padrão essa parte a gente já viu anteriormente bom eu vou começar então a tratar essa escolha do usuário e pegar o que ele tá enviando e aí a gente vai começar a utilizar né alguns itens a mais que já estão prontos aqui primeira coisa que eu vou fazer aqui vou colocar mais um item aqui na nossa na nossa listagem de ações né que também vai ter a sessão e o resultado da escolha do usuário anteriormente e a partir daqui eu posso pegar e validar o que aconteceu independente da escolha anterior eu só usei aquilo pra tratar se ele vai me mandar um anexo ou se ele vai me mandar uma url independente disso eu posso fazer alguns tratamentos então eu vou primeiro aqui importar o nosso úteis eu vou importar aquele arquivinho úteis que tá aqui na raiz pra poder utilizar aqui dentro que eu vou eu deixei uns itens pré-definidos nele o primeiro item que eu deixei pré-definido nesse úteis é pra validar se um anexo foi passado então dentro do úteis aqui eu tenho um res image attachment que eu posso passar a sessão eu vou mostrar pra vocês o código desse cara tá bem simples na verdade o res image attachment vai receber a sessão e ele vai verificar dentro da propriedade message se existe a propriedade se a propriedade attachment tem alguma coisa se o tamanho dela é maior do que zero então ele é um array de anexos que a pessoa pode mandar e se tiver eu ainda quero validar o seguinte se o anexo na posição zero o tipo de conteúdo dele é imagem ou possui imagem normalmente aqui vai estar o mimitype né então eu quero verificar se contém dentro desse content type dele o texto o image pra eu saber que é realmente uma imagem que ele não enviou algo que eu não queira tratar nesse momento e com isso eu consigo fazer algumas verificações por exemplo se não tem eu posso avisar que não foi possível eu posso fazer outras coisas se tem eu posso tratar mas aqui no nosso caso se não vier como um anexo não vier um anexo aqui eu sei que ele mandou uma URL nesse caso hipotético que eu estou tratando aqui e aí a gente vai seguir um outro caminho pra URL bom a partir desse ponto aqui eu preciso me comunicar como a gente vai fazer reconhecer emoções eu preciso me comunicar com a API de emoções do Azure certo deixa eu vir aqui nada mais é eu estou aqui já com ele criado no Azure então emoção aqui ó emotion API pra imagens tem a parte também de vídeos pra quem quiser fazer reconhecimento em vídeos mas nós vamos aqui na parte de imagens eu preciso conseguir vir aqui e interagir com ela eu preciso conseguir vir e enviar a imagem seja o meu arquivo ou no caso aqui um link pra que ele possa pegar e me retornar as identificações que ele fizer lá do outro lado então pra fazer isso eu vou inicialmente eu vou criar aqui um novo arquivo eu vou chamar ele de Azure Emotion API por exemplo esse arquivo aqui ele vai utilizar o meu Azure requests que eu havia falado anteriormente e aí eu já mostro por que ele vai utilizar meu Azure request então eu vou importar ele aqui da forma que eu preciso e eu vou mostrar aqui uma classe que eu vou chamar de Azure Motion e vou mandar ele estender o meu Azure requests beleza nesse momento aqui eu estou usando um pouco de orientação objeto e estou aqui executando a herança desse outro arquivo que já está pronto esse arquivo Azure requests ele tem um consultor onde ele vai obrigatoriamente receber o endpoint que a gente quer bater o endereço da API que a gente quer bater e minha chave para que eu possa autenticar e ele vai ter duas funções aqui uma para localizar através de uma stream onde eu vou poder pegar esse arquivo que o usuário está passando converter ele no stream e enviar para o Azure e vou fazer a requisição no endpoint passando o encode como binário fazendo a autenticação o content type aqui vai ser um application object stream e eu vou fazer essa requisição lá se der erro eu vou rejeitar e se der sucesso eu vou devolver o que foi entregue pelo Azure nesse caso aqui essa função está trabalhando sobre uma promise porque é algo que você não tem um controle de quando vai iniciar e concluir algo assíncrono aqui então vou utilizar uma promise e vou esperar quando eu tiver resultado eu vou mandar resolver isso e vou devolver para quem requisitou exatamente o que foi solicitado e eu tenho aqui também o find from URL Vitor o pessoal está reclamando que o a fonte está pequena se puder aumentar só um pouquinho mais vê se melhorou aí pessoal deixa eu ver vou pedir para o pessoal dar um feedback e aí qualquer coisa eu te sinalizo aqui de novo beleza? beleza bom então basicamente aqui mas como eu falei também esse arquivo está disponível no GitHub para quem quiser entrar e ver esse arquivo exatamente pode acompanhar e a gente tem o find from URL que o processo é um pouco parecido mas aqui ele vai receber uma URL e vai enviar ela como parte da sua requisição e vai fazer exatamente o mesmo processo vai fazer o post naquela rota então na hora que ele vier aqui ele vai fazer um post nessa rota e vai fazer o reconhecimento então as opções que a gente tinha lá uma URL eu passo o endereço da imagem ou eu vou passar o binário da imagem que é o nosso stream ali que eu vou passar dentro da API que está definida então basicamente esse arquivo está fazendo isso ele vai expor aqui de uma forma mais padrão para que eu possa reaproveitar então aqui no nosso Azure Emotion eu vou pegar aqui o nosso construtor vou fazer um construtor aqui quando eu instanciar o Azure Emotion eu quero fazer o seguinte eu quero que o meu endpoint seja o seguinte eu quero que ele seja o endereço da API então vou pegar lá no nosso env o nome que eu estou utilizando aqui corretamente então é o meu Emotion API endpoint que eu vou utilizar ali eu quero que ele venha aqui então vou pegar no meu process env ponto e eu vou passar aqui esse cara que é onde está meu endereço e o que eu quero fazer aqui neste caso aqui se você olhar aqui na API do Azure mesmo ele vai falar que a função é o recognize que você vai utilizar para fazer reconhecimento de emoções aqui então vou colocar ele aqui como complemento da minha URL eu estou fazendo dessa forma porque esse end point pode ser utilizado para mais de um caso então para reaproveitar melhor eu vou pegar só a URL ali e como essa classe é responsável por tratar a emoção eu quero que ela trate aqui no end point barra recombinize e eu também vou precisar da chave que está dentro do meu env aqui no emotion API key no meu process ponto env emotion API key bom feito isso eu preciso passar para aquele Azure request que é ele que vai saber como tratar o que está acontecendo aqui então eu vou invocar aqui o construtor dele através do super aí eu vou passar aqui meu end point e minha chave que são os dois parâmetros que ele espera e aí eu estou pronto para utilizar aqui dentro do Azure emotion as funcionalidades que estão expostas no Azure request e eu vou utilizar elas aqui então eu vou pegar aqui Azure emotion API eu vou importar só um detalhe eu criei a classe ali mas eu não exportei ela então se eu tentar puxar ela ela não vai funcionar naquele outro arquivo eu tenho que colocar meu módulo exports e a classe que eu estou exportando a classe que eu estou exportando que aí ele vai estar disponível para ser utilizado aqui com o nome que eu dei aqui de Azure emotion API então como esse processo aqui vai ser padrão eu já vou fazer direto eu vou criar uma instância dele aqui eu vou chamar de service o anil Azure emotion API pronto com isso nós já temos ela disponível aqui para que eu possa utilizar aqueles métodos eu posso pegar e enviar para lá através do find front stream uma stream da imagem que a pessoa me mandar ou eu posso mandar uma URL então vamos tratar aqui primeiro o envio de uma imagem eu vou falar que meu stream aqui da imagem vai vindo o úteis ponto bom get image stream from message e eu vou passar meu session ponto message para ele novamente já está dentro do úteis pronto é get image stream from message então ele vai receber o message e o conector que ele vai utilizar aqui e vai verificar para mim alguns casos ele vai montar um reader e vai pegar aquela imagem que estiver na posição zero do array attachments está pré-definido que ele vai só tratar uma imagem por isso ele está assim ele vai verificar se precisa passar um token de autorização ou não essa verificação também está aqui dentro basicamente quando você está lidando com o skype ou o ms teams você precisa passar a sua autorização então ele vai verificar dentro do message a propriedade source e vai verificar aqui se existe um desses itens dentro dela basicamente isso se precisar ele vai pegar e vai adicionar no readers o authorization com o bear e o token que veio através do nosso conector aqui se não precisar ele vai pegar e vai seguir direto aqui para baixo basicamente aqui o nosso content type vai ser o auction stream mas ele vai receber da própria imagem no outro caso e ele vai fazer com o needle uma requisição para nos devolver um readable stream que vai ser o stream dessa imagem para que a gente possa passar para o azul então vou voltar aqui e aí eu vou passar o nosso conector ali também o segundo parâmetro que ele espera bom feito isso eu posso pegar aqui eu já voltei o stream dessa imagem eu posso pegar o nosso service e usar aquelas funções que estão dentro dele a primeira que a gente vai usar aqui é o find from stream e eu vou passar o stream da nossa imagem como eu falei é uma promise então a gente pode esperar ela ser resolvida e quando ela for resolvida a gente vai fazer algo eu vou criar aqui uma função para tratar porque tanto o caso de eu mandar um arquivo quanto mandar um URL será a mesma saída o mesmo padrão de retorno então eu vou tratar num único ponto para tentar ficar mais simples então sucesso e eu vou passar a session aqui caso dê erro também vou fazer um catch aqui se der erro erro e eu vou passar aqui a nossa session beleza então eu vou criar aqui eu somo dessas variáveis para sucesso emotion erro emotion para tratar e eu posso criar eles aqui sucesso emotion essa função e ela vai trazer para mim a sessão e ela vai retornar outra função vai ser respondida pelo meu service e vai me trazer o resultado essa forma que foi feita aqui que eu já invoquei a função aqui e ela vai devolver uma outra função é porque por padrão a resposta do meu deno aqui já seria o resultado que me retornar daquele azul emotion e eu quero encapsular isso de forma que eu possa passar a sessão para cá para que eu possa retornar para que eu não precise colocar o tratamento diretamente aqui então eu já invoco essa função passando a sessão e ela vai me retornar a outra função que vai ser invocada no sucesso ou no caso aqui do erro emotion no erro da consulta então deixa eu preparar isso aqui também da mesma forma aqui ele vai me retornar o erro essa forma aqui é só para tentar separar um pouco o código e reaproveitar uns trechos aqui dentro bom esse seria o nosso tratamento inicial para lidar com um anexo lembrando que você poderia estar lidando com toda uma rei eu estou tratando para pegar apenas um item bom o próximo item que seria se não for um anexo seria a pessoa estar enviando uma URL eu já vou deixar esse tratamento pronto e depois a gente foca no sucesso e no erro então meu email de URL é o endereço que a pessoa vai me mandar eu quero fazer o seguinte eu vou primeiro dentro do Utils eu tenho First Anchor Hot Tags é um outro cara que foi montado para simplificar um processo deixa eu ir para ele aqui o que acontece no caso do Skype o Skype o Skype retorna links como se fosse uma marcação HTML em alguns casos como se fosse uma tag A então esse Perse Anchor Hot Tag ele vai pegar e vai quebrar o texto enviado para ver se tiver um link ele vai me falar ó eu vou te retornar aqui esse link beleza se tiver ele aqui é link ou não é ele vai me falar isso e aí posso pegar e fazer o tratamento o seguinte eu quero também utilizar um dos outros caras que a gente importou e colocou como dependência que é o valid URL URL então eu quero verificar se é uma marcação de link HTML ou então eu quero verificar se é uma URL válida diretamente no session .message.text então eu vou fazer exatamente essa verificação ele é um link com marcação HTML ou esse texto é uma URL válida vou colocar um pouco embaixo beleza bom se for um se tiver válido se tiver ok para ser utilizado eu vou pegar e vou retornar esse texto se não eu vou retornar um nu aqui beleza deixa eu só ajustar aqui pronto então tá em uma linha então eu quero fazer o seguinte usar o pass sem corretags ou no caso aqui utilizar o válido URL para validar e se é eu vou retornar com isso eu vou ter ou não o meu e-mail de URL se eu tiver o meu e-mail de URL eu posso pegar e enviar para o Azure e pedir ele para reconhecer se eu não tiver eu posso retornar algum erro para a pessoa por exemplo isso não é uma URL válida ok agora se tiver eu posso pegar o nosso service aqui e chamar aquele outro método que é o find.frm.url passando aqui o nosso image url e aí tratar exatamente igual o then ou catch o sucesso ou falha da nossa requisição beleza bom estando aqui eu vou pegar nosso session vou enviar aqui por enquanto sucesso e aqui session e vou mandar um erro atualmente vamos fazer um pequeno teste deixa eu pegar aqui uma imagem então nós temos aqui um grupo de pessoas vou copiar aqui o endereço da imagem vamos ver se está ok ok temos um grupo de pessoas aqui e aí eu quero exatamente questionar tem pessoas nesta foto e aí eu vou falar que eu quero mandar uma URL e vou enviar um link para ele sucesso ele conseguiu consultar na Azuri e me retornar para ficar um pouco mais claro isso aqui funcionando eu vou depurar isso aqui para mostrar para vocês exatamente esse passo ocorrendo deixa eu pegar simplesmente aqui nosso Azuri Request abre ele e eu vou depurar esse passo a partir do momento que ele vai montar aqui o payload e construir deixa eu colocar para rodar a aplicação está rodando vamos novamente pessoas nesta imagem vou passar um URL mandei a URL então a função foi acionada veio o link para cá e eu vou montar a requisição que é exatamente esse payload que foi montado onde ele está passando no reader a minha chave o content type no JSON ele está passando um objeto com o URL para ser tratado e aí ele vai fazer a requisição no Azuri através do nosso payload e o nosso endpoint aqui que é exatamente o local que eu passei especificando que eu passei aqui para ele poder deixa eu ver tá a URL aqui vai ser o Cognitive Service o As-Use API Cognitive Service aquele endereço do endpoint barra recognize que foi configurado bom vou deixar da sequência aqui e ele vai me retornar na resposta ou um erro que veio vazio ou o response e o bold e aqui é exatamente o retorno que eu guardava ele me retornou aqui nove itens identificados e aí a gente pode tratar esses itens para fazer algo que a gente queira então vamos voltar aqui no app vou tirar essas demarcações de debug então beleza ele vai me retornar ali nove itens vamos confirmar aqui na imagem nove pessoas na imagem então ele reconheceu todo mundo e aí eu posso trabalhar para identificar né as pessoas então poderia pegar aqui por exemplo eu vou montar acho que vou montar o texto é o seguinte se não tiver resultado vou dar um session send vamos falar por exemplo não conseguir escrever essa imagem caso contrário ele vai seguir aqui para baixo ele conseguiu achar a imagem vamos pegar por exemplo como está cada 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 pessoa né o que ele identificou da face de cada um então por exemplo vou chamar aqui vou fazer o seguinte eu vou pegar vou construir aqui uma funçãozinha para ficar mais simples de buscar que é o seguinte uma get multi ela vai receber um objeto ela pode receber por exemplo o maior score o que eu vou fazer é pegar as chaves desse objeto e vou localizar aqui dentro entre os itens que eu tiver nele tiver objeto de maior score eu já estou fazendo isso aqui com base no que eu já tinha visto na API antes os retornos esse objeto de retorno vai estar deixa eu pegar aqui esse objeto que ele vai te retornar para cada objeto que ele te retornar ele vai te falar onde está a face então onde ela começa no top left onde ela começa e qual a largura e a altura dela e aí ele vai te retornar dentro da propriedade scores qual que é a sensação daquela pessoa naquele momento o sentimento dela e esse sentimento ele vai vir com valores aqui e eu vou achar qual é o maior valor aqui dentro para achar qual que é o sentimento mais próximo que aquela pessoa está então já conhecendo esse objeto eu vou montar aqui né então eu preciso aqui dentro primeiro achar o maior score né então o maior score eu posso achar se quer fazer diferente fazer um let aqui o maior score eu vou achar vou pegar uma função para ficar mais fácil separar através do meu item ponto scores que é exatamente que está retornando então eu vou criar essa função aqui vamos achar aqui agora o nosso maior score nós podemos receber nós vamos receber aqui o nosso objeto e dentro dele eu vou percorrer as keys exatamente que estava lá e vou dar um map aliás fazer isso mais separado ainda talvez fique um pouco melhor vou pegar o maior valor aqui e vier de uma outra função vou chamar de get scores eu vou passar o objeto para ela e aqui sim eu vou pegar e vou percorrer esse objeto que a chave desse objeto foi no tempo passado e eu vou mapear aqui com um valor então basicamente aqui ó eu estou pegando essa lista e vou percorrer as chaves item a item anger content disgust e estou retornando o valor nesse primeiro cara aqui que é o get scores e aí eu vou achar aqui dentro com o map max qual que é o maior entre eles então eu vou pegar esse get scores e me retornar um array com todos os valores e aí eu vou achar o maior beleza e aí tendo esse cara aqui aí eu posso pegar e saber exatamente qual é o sentimento eu vou pegar meu get multi que eu estava montando e eu vou passar para ele a minha lista de scores e o meu maior score com isso aqui eu já poderia estar escrevendo por exemplo quais as emoções que eu achei por exemplo eu poderia estar enviando o seguinte é eu identifiquei por exemplo putz então pessoas nesta imagem beleza e aí a gente já consegue fazer o seguinte voltar aqui vou perguntar tem pessoas nesta imagem ah peraí um minuto não está rodando aqui vou colocar novamente no demo como que está tem pessoas nesta imagem vamos passar aqui a URL ele retornou identifiquei nove pessoas nesta imagem eu poderia também por exemplo retornar quais são as sensações dessas pessoas por exemplo eu vou colocar eu vou colocar o seguinte elas estão neste momento por exemplo e eu vou colocar para retornar qual o sentimento dessas pessoas eu vou pegar aqui meu moods e vou dar um join nos sentimentos separado por vírgula então novamente copiar a imagem aqui tem pessoas nesta foto quero mandar um URL e vou e aí ele me retornou exatamente aqueles sentimentos que cada pessoa está expressando que no caso aqui foi todos com felicidade se tivesse pego uma imagem um pouco diferente por exemplo aqui vamos ver uma outra aqui essa aqui é o endereço dela e vou novamente fazer 100 pessoas nesta imagem e vamos passar essa nova URL ele não conseguiu tratar acho que o URL o link copiado não ficou correto deixa eu tentar novamente não foi achado vamos ver uma um pouco diferente aqui pode ser esta aqui deixa eu tratar essa está certo tem pessoas nesta imagem vou mandar a URL para cá ele conseguiu identificar nessa imagem apenas quatro pessoas e ele identificou que elas estão todas neutras e aí se analisar depois aquele objeto você consegue identificar cada uma você consegue evoluir seu sistema para plotar mensagens né então plotar sobre a foto os quadrados colocar o que é cada um outra coisa que a gente poderia ter feito aqui por exemplo é contar os sentimentos qual sentimento está aparecendo e quantos sentimentos estão aparecendo que é exatamente pegar esse cara percorrer os moods que ele encontrou e ver quantos de cada um ele achou por exemplo moods count poderia pegar aqui no moods vou usar o redus então vou inicializar aqui um objeto beleza eu posso pegar aqui e ver o seguinte se no meu item anterior não tiver essa propriedade eu vou criar ele aqui criar ele contando zero e aí eu vou sempre incrementar esse cara aqui e vou retornar meu p atualizado aqui pronto com isso eu posso ter uma contagem dos moods aqui e aí eu poderia por exemplo sei lá vamos colocar um texto aqui vamos colocar como percorrer esse mood count e aí eu vou falar o seguinte para cada item que eu achar ali a chave que eu achava vai me retornar um texto achei por exemplo vou descontar aqui na minha chave não achei tantas pessoas com o sentimento com o sentimento e minha chave aqui contar o sentimento e aí no final vou colocar mais uma quebra de linha aqui e vou retornar esse texto também agora ele além de tudo ele vai me falar os moods que ele achou ou quem ele achou deixa eu pegar aquela antiga que tem mais pessoas pessoas nesta foto novamente vou passar ao URL ele me retornou aqui achei nove pessoas com o sentimento happiness então eu poderia fazer usar isso aqui para contar numa imagem que eu tenha mais sentimentos eu conseguiria contar quantos sentimentos eu tenho quantos de cada sentimentos eu tenho alguma dúvida até aqui pessoal como é que está indo aí não por enquanto está tudo tranquilo Vitor só uma dúvida com respeito a C Sharp mas eu já respondi aqui beleza bom eu vou limpar esse código aqui foi feito eu vou tirar toda essa parte que foi feita aqui e aí nós vamos para o próximo que a gente tinha a gente tinha também o caso de descrever imagens que é o Analyze é exatamente deixa eu voltar aqui no Azul a visão computacional então dentro da visão computacional aqui a gente vai ter a nossa API de referência e o processo é basicamente o mesmo do nosso anterior o que muda aqui no Endpoint é o barra Analyze e a gente vai passar o que que a gente quer que seja identificado né então a gente tem algumas opções aqui que a gente pode passar como a Visual Features então categoria as tags descrição face por aí vai detalhes linguagem né e o processo é o mesmo eu posso mandar o RL eu posso mandar os dados da imagem e eu posso mandar de duas formas usadas a imagem bom pra fazer isso dentro do Luiz aqui a gente tinha uma intenção que era a descrever imagem então ela tinha aqui ó descreva essa imagem por exemplo uma outra intenção que é descrever a imagem o nosso primeiro passo aqui é exatamente igual nós vamos fazer com que nosso bot saiba através do Luiz reconhecer a intenção de escrever a imagem e aí a gente pode tratar da forma que precisar pra agilizar aqui eu vou pedir de cara que a pessoa envie ó o RL vamos tratar aqui nesse momento somente o RL que vai ser mais rápido mas aquela parte do tratamento do anexo da URL é exatamente igual aqui se você quiser utilizar então fazer um prompt aqui text e eu vou pedir a sessão eu vou pedir pra me envia a URL é isso e nós vamos pegar aqui a sessão e o resultado que ele devolver tranquilo então até aqui o mesmo processo e aí eu vou pegar e eu quero exatamente fazer a mesma validação da URL de antes até pra agilizar um pouco fazer o seguinte fazer isso que eu digitei aqui vou reaproveitar só um trecho aqui vai ser este vou criar aqui como uma função que eu posso usar mais vezes essa intenção então com tudo que estava relacionado a ela pode sair isso aqui também bom beleza então meu email URL vai ser igual o meu get email URL eu vou passar a minha sessão pra agilizar e se tiver meu email URL eu quero pegar e consultar novamente pra fazer a consulta como eu tinha falado o que muda de uma pra outra aqui é basicamente o final do endpoint então eu posso eu posso criar aqui meu azuri sei lá vision api então eu vou pegar vou importar aqui novamente o azuri request vou até agilizar um pouco azuri vision exportar com azuri vision então o que muda aqui é o final que é o que eu quero na api aqui ele fala o que eu quero eu vou utilizar o analyzer e aí eu vou passar aqui o que eu quero obter de dados por exemplo eu quero que ele me revolve aqui visual features e dentro de visual features eu quero que ele me retorne tudo que ele tiver por exemplo categorias tags descrição faces image type color e adult e aqui eles descrevem bem o que é cada um desses caras mas basicamente o processo é o mesmo aqui para funcionar esses dois então eu só quero que minha chave do emotion API aí na verdade aqui eu vou mudar a chave em vez de usar o emotion eu vou pegar meu vision Microsoft vision endpoint Microsoft vision endpoint Microsoft vision API key e pronto reaproveitando aquele azure request eu posso trabalhar tanto a parte de emoção quanto a divisão computacional e aí eu posso importar aqui azure vision API para não utilizar então eu vou pegar aqui eu vou criar nosso service aqui até poderia fazer direto mas eu vou criar ele aqui e dentro dele eu vou chamar aquele find from URL URL e vou passar aqui a URL que eu quero buscar bem simplesinho bem direto aqui e aí novamente eu tenho o caso de sucesso e eu tenho o caso de falha no caso de falha eu vou só mandar diretamente uma mensagem de erro agora no caso de sucesso eu quero pegar o que me foi retornado pode responder aqui eu vou tratar ele de alguma forma dessa vez eu vou fazer aqui mesmo porque eu estou simplificando os processos então se se ele não me retornar nada não tem um resposta ali quer dizer que deu algum erro eu já vou sair fora e responder eu não posso descrever essa imagem por exemplo não posso descrever caso contrário vou mandar aqui sucesso eu vou fazer um pouquinho diferente vou pausar aqui não precisa pausar vou passar indireto aqui esse aqui no final da página vai ter o retorno que ele vai desenvolver então as categorias vai trazer o nome e a pontuação dela e pode trazer dentro dela detalhes se você pedir se tem conteúdo adulto conteúdo racial coisas assim ele vai trazer vai trazer o score as tags que ele encontrar para aquela imagem ele vai trazer então está todo o objeto aqui as faces cores que ele achou nós vamos pegar esse objeto e vamos tratar ele vamos eu quero pegar por exemplo a descrição que ele me retornar dessa imagem o que seria essa imagem para ele por exemplo vou fazer composto aqui então a descrição que ele vai achar então essa descrição ela vai estar dentro do meu response dentro dele eu vou ter o description e dentro do description eu vou ter os captions eu vou pegar sempre o primeiro aqui eu vou tratar apenas para pegar o primeiro então dentro do description eu tenho os captions então na posição 0 eu quero o text que está vindo dentro dele ele retorna o texto e a porcentagem de confiança então eu quero o text e aí eu vou mandar ele escrever isso aqui de volta para o usuário então para descrever a imagem eu vou utilizar a mensagem diretamente descreva essa imagem então vamos pedir para descrever essa imagem ele vai pedir a URL é vou pegar uma imagem aleatória aqui então pode ser essa aqui vamos copiar a URL vamos ver se vai abrir abriu então vou enviar essa URL ele me retornou aqui uma pessoa em pé numa praia de frente a um carro então ele já conseguiu começar a me dar o retorno sobre essa imagem existem mais opções que a gente pode pegar aqui dentro a gente poderia pegar por exemplo as tags então eu poderia ter aqui por exemplo quebrar a linha aqui poderia pegar as tags dessa mensagem por exemplo tags e eu poderia ter identificar as tags que ele achou então dentro do response eu tenho description e dentro do description eu tenho tags é uma rede de strings né então posso dar um join dele aqui e eu vou separar elas por vírgula então novamente vamos pegar a mesma imagem escreva essa imagem e aí ele escreveu as tags então praia carro mar homem oceano ele vai te dar uma lista de tags que ele achar compatível com essa imagem que você enviou uma pergunta que ninguém fez mas agora fiquei curiosa essa API do Azure Vision ele só retorna em inglês não em português né bom se eu não estou enganado por enquanto ele está trabalhando aqui com inglês e chinês simplificado você pode passar as linguagens de retorno tá vendo é um dos parâmetros que você pode passar na URL entendi tá bom entendeu por enquanto você está trabalhando só com inglês mas aí a gente tem depois a a custom vision né que você pode estar tratando de outras formas os seus retornos a gente vai chegar lá beleza o último caso aqui interessante de olhar é por exemplo eu quero saber se tem pessoas na foto tem alguma pessoa na foto por exemplo dá pra se fazer muito mais com o retorno ali basta sentar analisar o retorno ver o que você precisa mas por exemplo eu quero ver se tem pessoas na foto eu poderia considerar se tem pessoas na foto é se eu tiver resultados por exemplo no meu meu response eu tenho lá no retorno dela aquelas faces se ele identificou face ou não então quer dizer eu posso considerar por exemplo se eu tiver uma face provavelmente eu tenha uma pessoa vamos novamente escrevo essa imagem ele vai me trazer uma contagem de faces que ele está utilizando por essa finalidade ele não identificou nenhuma face também retornou zero porque ele não está vendo se eu pegar uma outra imagem vamos pegar vamos pegar vamos pegar diretamente praia esta aqui por exemplo vamos pegar deu um pequeno erro aqui não está identificando não sei se teria que dar uma depurada melhor que está retornando na propriedade mas a teoria ele teria que estar retornando dentro de faces aqui o quem ele achou porque ele retornaria a idade que calculou o sexo e a posição da face depois tem que dar uma uma verificada no objeto se eu estou passando algo errado ou se não veio veio mesmo mas por enquanto até aqui é isso da parte de visão computacional você vai conseguir fazer toda essa análise sobre as imagens que você enviar alguma dúvida aí ou não não por enquanto não Vitor não beleza uma outra opção que a gente tem é o nosso custom vision que está naquele custom vision ponto AI onde a gente pode treinar a gente pode pegar aqui e criar nossa coleção então tem o nosso projetinho aqui tem um projetinho de carros utilizando aquela base eu treinei ele para identificar 300 300 aeronaves 300 carros e 300 motos né e aí aqui fiz alguns testes com ele para identificar o que é o que ele conseguiu né e aí eu posso fazer até um teste aqui ó carro por exemplo pegar uma imagem e aí eu posso pegar uma imagem de um carro aqui ó e repassar para ele ele já está treinado e ele me retornou eu tenho 89.9% de certeza que isso é um carro e aí por exemplo nesse caso aqui que ele ainda não está satisfatório porque ele gerou uma confusão eu poderia pegar e treinar enviar essa imagem aqui e fazer um treinamento poderia vir aqui por exemplo em carro e treinar ele uma nova imagem colocando ela aqui enviando atualizando meu modo para que ele consiga identificar deixa eu pegar outro modelo aqui vamos tentar aqui para ver qual o retorno dele agora sim 99.9% de certeza que é um carro então basicamente esse cara aqui tem que ser treinado você pode fazer algumas validações aqui no caso eu importei você tem um limite de mil itens se não estou enganado eu importei 300 itens em cada um para ajudar na identificação a longo prazo você precisa treinar melhor esses itens para melhorar a sua identificação mas aqui no momento este aqui por enquanto foi o que deu erro e os outros foram o que deu certo este aqui ele vai ter todos os itens aqui bom vamos lá vamos fazer vamos trabalhar agora com a visão com a custom vision eu vou remover parte do código aqui para agilizar um pouco eu vou manter forçando enviar uma URL eu vou mudar aqui para o Luiz para a próxima intenção a próxima intenção seria classificar imagem então toda vez que eu perguntar por exemplo isso é um carro ele vai identificar como classificar imagem e é a intenção que eu vou tratar aqui e aí eu vou pedir para a pessoa para enviar uma URL do que ela quer saber se é um carro ou não para poder simplificar bom o que muda aqui um pouquinho é o funcionamento da nossa custom vision o endpoint dela eu vou montar um arquivo aqui novamente para poder separar o custom api.js bom esse arquivo aqui eu vou fazer as requisições mas ele não vai ser igual aos demais ele não vai usar o Azure requests eu vou só agilizar aqui pegando um pouco do Azure requests vou colocar aqui porque a API desse cara é um pouco diferente o funcionamento dela e as rotas dela são um pouco diferentes deixa eu lembrar aqui onde está a documentação aqui deixa eu pegar o page prediction API então está aqui ela é um pouquinho diferente o funcionamento dela a forma como ele vai consultar e o que ele vai retornar então eu vou construir com base nela aqui então vou reaproveitar isso aqui dentro eu vou mudar aqui para custom vision por exemplo no construtor vou pegar também vou pegar diretamente aqui meu custom vision endpoint então posso fazer aqui diretamente processenvy eu quero esse cara a mesma coisa para minha chave eu não vou estar instanciando não vou estar recebendo esse cara em nenhum outro ponto então está beleza o construtor está pronto ele vai pegar o endpoint e a chave o que eu mando um pouquinho aqui é o seguinte na URL aqui eu vou especificar primeiro eu vou trabalhar com uma imagem então endpoint barra image e aí eu vou passar o stream o que muda nele também é a chave o parâmetro de autorização dele não é esse OCP APIN subscription key o parâmetro dele é o prediction key eu vou passar eu vou passar essa chave todo o resto continua funcionando igual e aí o que muda aqui no caso da URL a imagem eu passo barra imagem e no caso da URL aqui muda para passar barra URL para passar com o prediction key então basicamente a diferença dele é essa deixa eu ajustar aqui o export então é isso a diferença dele daquele outro e aí talvez dê até para configurar algumas outras formas você poderia estar utilizando também e customizando um pouco mais aquele Azure request para receber mas eu preferi já fazer direto aqui é pegar seu endpoint barra image para mandar um anexo barra URL para mandar um link e a diferença é o tipo de autorização que ele passa o nome da chave de autorização então vou importar ele aqui para a gente poder utilizar custom vision API então eu vou trazer do meu custom API então beleza o processo de identificar com o Luiz continua o mesmo eu pedi para enviar uma URL e aí eu vou pegar e vou simplesmente chamar meu service aqui e custom vision API e aí eu posso fazer o mesmo processo no caso aqui eu vou pedir para pesquisar pelo URL novamente o mesmo processo de antes então find from URL e eu vou passar aquele meu image URL que já vai ter imagem e aí no caso de sucesso vou pegar aqui meu retorno para fazer alguma coisa e no caso de falha eu vou diretamente dar um session send e erro aqui só beleza novamente se pela forma que eu montei não vier um response vou dar um return session send não posso classificar agora se veio eu posso fazer algumas coisas com com essa classificação da forma que ele veio primeiramente eu vou mandar aqui escrever sucesso e aí eu quero fazer o seguinte vou pegar novamente a URL de um carro vou pegar esse aqui mesmo e aí eu vou interagir com o Luiz primeiro isso é um carro e eu vou enviar com o meu sucesso aqui eu vou só mudar aqui para utilizar o modo do bug vou mandar ele aqui no modo do bug isso é um carro vou mandar o URL para lá e ele vai parar aqui vou analisar aqui o response não sei se está dando para ver deixa eu aumentar aqui um pouco então aqui o response que eu tive dentro dele vem a data que foi criada o ID desse cara a interação e vem aqui um array com as predictions onde ele vai retornar cada item que você treinou ele tem aqui a tag carros ele tem a tag motorbike e tem a tag airplane e ele vai trazer aqui a probabilidade de ser um desses itens por exemplo aqui carro 0.99 moto 0.07 então eu vou pegar esse cara aqui e vou achar dentro dele qual tem maior probabilidade de ser então posso dar um stop aqui vamos pegar e vamos fazer isso então para fazer isso basicamente posso pegar aqui aditem novamente vou usar o map.max vou aplicar aqui só para passar diretamente um array para ele e eu vou pegar meu response dentro do meu response eu quero aquela chave predictions dentro daquela chave eu quero mapear probabilidade que vem poder achar qual dele está com o maior score simplesmente assim e aí dentro do do prediction eu quero pegar esse cara que tiver o maior score é 11 então lá dentro eu tenho meus predictions e aí eu quero localizar aquela predição que o p ponto a minha probabilidade dentro deles seja igual o id item aqui aliás vamos renomear para ficar mais claro maior é o prediction que eu achei feito isso eu posso mandar minha mensagem aqui e vai ser o seguinte é identifiquei objeto do tipo então a gente tem os tipos lá dentro tratado então o tipo desse objeto aqui vai ser meu prediction aquela tag ele vai me retornar ser um carro ser um avião ser uma moto maior que ele achar e vamos colocar também a porcentagem que ele vai ter de certeza que ele tem vamos retornar a porcentagem de certeza que ele tem vou modificar aqui por 100 essa é a minha porcentagem de assertividade beleza eu vou pegar aquele response dele pegar aquele array de predições que ele vai me retornar todos os itens porcentagens vou achar o maior vou encontrar o maior deles depois eu vou achar aquele item que eu quero é uma das formas de ser feito então vou pegar essa imagem aqui e colocar novamente para rodar vamos conectar e escreva essa imagem deixa eu verificar aqui classificar a imagem deixa eu me lembrar como está no Luiz ah foi isso isso é um carro? a pergunta estava errada as minhas intenções treinadas beleza então aqui ele identificou que esse objeto é um carro com 99.99% e aí eu poderia ter por exemplo tentar achar uma moto por exemplo vou pegar essa aqui então esse é um carro normalmente vou mandar o RL e ele vai falar que é uma moto com 99.999% de chances então aqui entra a parte da visão computacional customizada onde você pode tratar aqui itens a itens você pode pegar aqui e ajustar por exemplo aqui eu estou fazendo treinamento daquele carro que ele tem identificado como moto treinando ele para falar que ele é um carro ajustando ele que ele ainda não sabia o que era esse cara então basicamente a visão customizada aqui é isso alguma dúvida aí Glaucia dessa parte não por enquanto não Vitor beleza eu não vou tratar aqui aquela parte de recomendações de produtos e pessoas porque não sei se vocês observaram mas no dia 15 aquela forma de recomendação foi desativada foi feito um novo portal e uma nova forma de contratar isso e as URLs ainda não estavam 100% então eu vou dar uma pulada nessa parte de recomendações depois pode ser até que futuramente a gente faça um vídeo só sobre a parte de recomendação porque primeiro vai precisar tratar preparar um modelo preparar os dados conseguir uma massa de dados para colocar lá então por enquanto eu vou saltar essa parte não tudo bem Vitor está ótimo beleza bom então para fechar aqui nós vamos pegar aqui o último caso que é a tradução utilizando aqui no caso o nosso Bing Translator eu já estou com ele criado aqui e novamente a gente tem a API Reference aqui que vai ter as rotas que a gente vai bater e o que vai ser feito como é feito então aqui a rota que a gente vai bater o barra Translate a gente vai passar um texto vai passar qual idioma que a gente quer que ele vá para qual idioma a partir de qual idioma ele está vindo vamos passar a autorização e a gente vai tratar esse retorno então eu vou limpar esse aqui o pedaço dele a gente não precisa mais do esse cara eu vou pedir para me enviar o texto a ser traduzido deixa eu pegar aqui a intenção correta para tratar a intenção é traduzir texto e ela pode ser funcionada por exemplo com o que significa o que significa vai me retornar a intenção traduzir vou colocar ele preparado para se tratar bom novamente eu vou criar um arquivo a parque aqui apenas para lidar com a tradução vamos pegar aqui o Azul Translate Translate para agilizar um pouco eu vou pegar essa parte aqui beleza vou criar uma classe essa eu vou praticamente fazer ela ela toda vou reaproveitar pouca coisa do que já estava nos outros porque a API dela é um pouco diferente então vou criar aqui como endpoint e vou criar aqui aqui posso remover esse super então beleza neste caso aqui posso tirar esse pedaço aqui também eu vou pegar aqui do meu env o Translate API endpoint e a minha chave eu vou passar então quando eu instanciar ele vai buscar aqui o endpoint e a chave e já vai deixar preparado aqui o modelo utilizar bom para traduzir eu vou criar aqui um método Translate Text então ele vai receber o texto né vai receber aqui o texto que eu quero traduzir e basicamente eu poderia dar várias opções ali mas acho que vai ser mais simples já pegar direto e traduzir para português deixar ele reconhecer porque eu poderia especificar deixa eu pegar aqui eu poderia especificar qual a linguagem que eu estou mandando ou eu posso deixar ele reconhecer se eu quiser passar o front mas eu preciso obrigatoriamente passar o texto e para qual linguagem eu quero traduzir e aí a gente vai sempre traduzir para português então eu vou retornar aqui uma promise e aí nós vamos fazer e traduzir a primeira coisa aqui eu vou montar meu payload vai ser enviado para lá então eu vou passar aqui ó neste payload eu vou passar a URL onde eu quero que ele bata que vai ser aquela URL do translate então eu posso passar aqui e nessa URL eu vou passar os parâmetros da query string que ele está determinando aqui ó text obrigatório na query e tool obrigatório na query então eu quero pegar meu list meu endpoint aqui e aí eu quero passar obrigatoriamente o meu texto então eu vou passar no parâmetro da query string que é o texto e vou passar também é aliás vou até aproveitar fazer um encode disso usando encode UI para passar isso na query string e vou passar também é o tool que é obrigatório e aí o tool vai ser ptbr para a gente traduzir para português além disso aqui eu vou informar json tool e eu vou colocar os readers para que eu posso até pegar este cara aqui para agilizar um pouco este aqui então nos readers eu vou pegar e vou passar a minha subscription key que é exatamente o que está aqui subscription key que vai ser a chave que eu recuperei e vou passar o content type como text XML que é o retorno que ele vai me dar como o retorno será em XML vou só pegar aqui já importar aquele módulo que estava instalado que é o fast.xml parser já tinha pré-definido no começo eu vou utilizar ele para conseguir pegar este XML e tratar da forma que eu preciso para recuperar o valor bom então vou usar meu request aqui vou dar um get que é exatamente que é o get barra translate então vou dar um get nessa rota eu vou passar o meu payload e ele vai me retornar se der erro no primeiro parâmetro aqui o erro que deu ele vai me retornar também o response que veio e vai me retornar o goal já parciado então se deu erro posso até pegar essa parte aqui também se deu erro ou se o status code do meu response for diferente de 200 que seria o código de sucesso né eu posso retornar esse item aqui beleza então ajuste aqui forçar ele como TF8 para fora e beleza caso tenha estado sucesso eu vou pegar essa que foi retornada no goal e vou parciar do XML que está vindo para recuperar o valor do texto por isso eu vou utilizar que ele ficar XML Parcer e vou tratar aqui para pegar o F8 cara então eu vou ter um objeto dentro desse Parcer que vai ser exatamente o objeto com a string que eu quero então eu posso dar um resolve aqui eu vou retornar um objeto eu vou devolver o texto original está sendo enviado bom eu vou retornar se foi produzido foi produzido né por padrão esse F8 XML Parcer quando é só um objeto ele vai jogar na string então eu vou estar com uma propriedade chamada string que vai ter o valor e com isso eu já vou conseguir ter o retorno do Azure vou exportar esse módulo para poder utilizar beleza está prontinho para ser utilizado então vamos pegar aqui importar ele importar aqui do meu Azure Translate e aí eu posso utilizar ele aqui exatamente igual estava sendo feito antes eu posso pegar aqui e pegar diretamente em geral a instância desse cara e pedir para traduzir a mensagem enviada se deu sucesso eu vou pegar esse meu resultado meu retorno aqui de response exatamente o mesmo processo se deu erro também eu posso pegar e responder deu erro então basicamente o fazer isso aqui vamos ver aqui deixa eu pegar no Luiz qual que era o treinamento o que significa então o que significa hello deu sucesso ele conseguiu consultar ele está pronto para me devolver o retorno aqui do XML deixa eu explicar um pouquinho aqui um detalhe deixa eu ver eu acho que não tem aqui listado o retorno mas o retorno desse desse item por padrão ver se não está explicado não está o retorno padrão desse desse item vai ser em XML e esse XML não vai ter propriedade nenhuma por isso eu tratei para parcial que vier como um texto usando fast XML então agora eu posso pegar e diretamente falar o seguinte que o por exemplo isso significa que meu response e aí o objeto que eu criei aqui tem o translated que vai estar a tradução vamos lá o que significa hello significa olá eu poderia pegar um pedaço de texto por exemplo pegar um texto um pedacinho de texto aqui questionar o que significa eu passar esse texto e ele vai me retornar a tradução que ele conseguiu fazer tranquilo está aqui pessoal como é que está indo aí Glócia não por enquanto sem nenhuma pergunta Vitor está de boa com isso a gente fecha a parte mesmo de integração com o Luiz identificação de intenções e a utilização dos serviços cognitivos dentro do Azuri eu acho que a parte de criação desses serviços de onde a Chasqui estava bem tranquila pelos vídeos que já tiveram mas fora isso a parte toda de integração integrar seu bot a elas é isso aqui é basicamente em alguns casos fazer consultas em determinadas rotas então você vai montar seja a sua classe seja diretamente no seu método essa consulta e vai consultar o interessante é que esse processo seria exatamente o mesmo se você quiser integrar com uma API sua também se você tiver um endpoint seu que você vai consultar alguma coisa você queira buscar algum valor você queira buscar dados de algum usuário você queira fazer alguma coisa o processo é exatamente esse aqui não tem muita distinção é interessante mencionar isso Vitor porque a gente agora nessa era a gente está numa era de microserviços então tudo agora é API então é não se limitar só a essas APIs que o Vitor mostrou mas tipo tem APIs de filmes de comida de fotos enfim é só vocês darem uma pesquisada que vocês podem enfim estar averiguando mais informações e tudo mais embora a demo que tu fez Vitor foi muito legal com respeito às identificações especialmente de faciais no caso eu estava outro dia vendo uma reportagem a respeito de enfim de um bot mesmo do do Raiban e ele fazia justamente aquela identificação facial então é bem interessante a pessoa poder integrar cada vez mais deixar seu bot mais inteligente mais produtivo e mais interessante né é interessante aqui ó utilizando até a parte cognitivo do serviço do Azure na verdade aqui dentro da parte cognitivo do serviço a gente tem muitas APIs distintas para trabalhar então você pode fazer outras coisas você pode fazer um reconhecimento de fala você pode fazer converter uma fala em texto eu comecei texto em fala né então você pode fazer um search com o bing na internet pegar sugestões fazer correção ortográfica análise de texto tem a parte aqui também da face API que deixa você fazer mais um monte de coisas com identificação entendeu então vale a pena a galera também dar uma olhada nisso aqui dar uma verificada nas documentações ver o que faz o que não faz né vim aqui também no Azure no portal do Cognitive Service dentro do Azure aí tem um pouquinho de explicando então cada uma delas de visão conhecimento idioma então quando você entra por exemplo fala aqui então ele tem as APIs de fala né divisão que também tem as APIs de visão tem bastante coisa aqui dentro você consegue tratar imagem vídeo né tem as de conhecimento a gente já viu que é na Maker mas existem outras soluções que você pode utilizar tem as de pesquisa né então tem bastante coisa legal pra galera brincar a detecção facial ó exatamente o que você tá falando né é pra carregar ó a de detecção facial então tem uma série de coisas que ele pode retornar mais você pode estar trabalhando tem muitos dados pra poder trabalhar bem é bem bacana basta a galera dar uma pesquisada uma estudadinha desses itens né também nada impede que você integre seu seu bot através do SDK do Node com o bot Builder integra outros serviços também de outros prestadores de serviços é por exemplo tem um Twilio tem enfim tem inúmeros tem inúmeras APIs né então assim é há uma infinidade embora é a documentação do Azure ela é bem ela é bem expressiva ela é bem step by step mesmo então assim é tem bastante material pessoal assim é é questão mesmo de dar uma olhadinha na documentação testar ali pesquisar direitinho direitinho e e tentar montar um bot legal bem dinâmico pra você poder também garantir também a sua certificação final né porque no final da maratona você precisa entregar um projeto final então é procurem dar uma analisada uma pesquisada nesses links que o que o Vitor passou eu vou ver se depois dessa transmissão Vitor quando eu disponibilizar o vídeo entre hoje e amanhã você colocar lá depois os links né é das APIs que você usou dos serviços cognitivos da Azure e depois se quiser também botar alguns links tipo Twilio também que você pode fazer por exemplo fazer com que o seu bot envia um SMS por exemplo mensageria no caso então assim acho que seria interessante vocês darem uma olhadinha mais e dar uma pesquisada a documentação está aí e está bem explicada se me engano a documentação está em português né Vitor do Azure dos serviços cognitivos né algumas partes sim ainda tem quando você vai para a parte das APIs os endereços endpoints está em inglês mas não é nada muito complexo dá para você ir testando e lendo também né sim até porque também hoje tem um tem um tem tradutores online né então assim é nada que dificulta o enfim o entendimento de todos deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui ah ah ok tem um uma pessoa que lá de fora olha o Scott Randall né Colmer ele perguntou o seguinte Glaucia could you protest this is not for me vou agora tentar falar um pouquinho de inglês Scott ah this is a webinar ah 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 that we are doing because here in Brazil ah with together with Microsoft Carp ah we are doing some math marathon with bots Microsoft bot framework with node.js but try to contact me um after this webinar so I can send for you the link the these exemplos that Vito show us today right now okay if you could send me some um uh let me see here okay can you see me uh try to do this uh send me your uh email so I will send for you the link the github link uh this uh this exemplos from uh that Vito show us tonight okay uh é porque que acontece Vito tem um rapaz lá dos Estados Unidos não sei de onde ele perguntou se tinha como enviar pra ele o link desse projeto em node pra ele esperar ele mandar a resposta enfim depois eu tento contactar ele deixa eu ver se tem mais alguma pergunta deixa eu ver aqui e beleza tá sem perguntas por enquanto no momento deixa eu ver se tem mais alguém aqui não é deixa eu só dar dois avisos pessoal a maratona já acabou agora tá no momento de vocês desenvolverem o projeto final acho que com todo o conteúdo que tá sendo dado e sendo feito né acho que já dá pra desenvolver já um bote legal é e visando isso eu estive na Microsoft Brasil em São Paulo na última terça-feira fazendo uma meetup junto com com o André inclusive ele tá até aqui nos prestigiando é a convite do Caio Calado da Cintia Zanoni enfim do pessoal do Chatsbox Brasil da Take também e durante a minha ida lá o Marcelo né que é um dos secretários da Cintia ele pediu pra gente tá fazendo um QNA pra tirar dúvidas a respeito da Maratona Boss mas relacionado a Node então vai haver mais informações mais à frente acredito que até no máximo quinta-feira que vem o Vitor e eu vamos estar passando mais informações pra vocês mas a gente acredita que essas essas dúvidas que vocês vão poder tirar conosco vai acontecer no sábado dia 10 de março às 10 da noite tá mas eu vou estar disponibilizando junto com o Vitor deixa eu ver aqui junto com o Vitor o link pra gente poder estar tirando as dúvidas pra vocês poderem estar desenvolvendo o projeto final e tudo mais tá qualquer dúvida que vocês tiverem com respeito aos códigos desenvolvidos vocês podem estar entrando em contato comigo mas especialmente ao Vitor tá eu vou estar acho que agora só falta o módulo 5 né Vitor isso a partir de deploy tá então vamos fazer o seguinte como sábado a gente vai ter pra tirar dúvida né então vamos tentar agendar pra o módulo 5 pra próxima deixa eu ver pra próxima quinta-feira pode ser Vitor? tranquilo beleza pessoal então nesse mesmo horário só que na próxima quinta-feira às 10 da noite por volta de 9h30 10 tá pra gente poder tá fazendo a parte do a última parte da maratona na parte de noite que no caso é o deploy beleza? se alguém tiver alguma dúvida postam lá na na página do Facebook pra quem não sabe nós temos a página do Facebook que é no DevBots Brasil vocês podem estar postando lá as dúvidas e caso vocês queiram estar participando das dúvidas né pra tirar eu vou estar depois passando o link de transmissão também através da página do Facebook beleza? então Vitor mais uma vez muito obrigada tá assim eu não tenho palavras pra pra descrever a tamanha ajuda que você está dando não só pro pessoal da Maratona Bots mas pra toda a comunidade a nível Brasil porque esse material em português não tem então assim se vocês puderem estar agradecendo especialmente ao Vitor ele é um cara que está tirando o tempo dele né porque pra fazer essas demos se toma um tempo danado porque você tem que ficar testando e tal e tudo mais tem que estudar aquele assunto pra depois passar esse conhecimento então mais uma vez Vitor muito obrigada valeu tchau pessoal até a próxima tchau tchau até mais até mais tchau